Salve galera, Macaco Gamer, com mais uma parte do detonado de Rayman Legends. Agora a gente tá nessa fase aqui, como é que é o nome dessa fase? É podre e estragado? Eu acho que é isso, hein? Eu não sei não, mas essa fase aqui me parece um pouco difícil, hein? O negócio aqui já começa... Começa meio complicado porque tem uma parada ali que tá moendo todo o lixo. Ai, que louco, que louco. Boa, sanguinho pra gente e olha só o ratinho que tá ali, que da hora. O que que é isso aqui? Use para mudar de tamanho. Como é que eu vou usar isso aqui? Tenho que pular aqui? Ah, entendi. Esse garfo aqui mata a gente? Não. A gente tá o que? Dentro de uma melancia. Eita, quase a gente cai ali, mas tudo bem, tá tudo sob controle. Vamos lá. Ok. Dá pra subir mais ainda, hein, guys? Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Quase, quase, quase eu me mato. Quase eu me mato, tudo bem. Vamos lá de novo, hein? Tá, ok. Ok. Ah é, eu não sei como é que faz pra subir mais. Deve ter algum jeito, mas enfim. Essa corrente aqui, meu Deus do céu, que medo desses espinhos. Mas tudo bem, vamos pegar os bichinhos aqui de boas. Ah, legal, legal, legal. Será que era pra eu ter ficado pequeno mesmo? Vambora. Toma. Opa. Que louco, a fruta toda estragada ali. Olha as facas. Tá, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, vamos, vamos. Ok. Eu acho que tem alguém. Ah, entendi. Olha só. Certeza absoluta que essas facas aqui... Elas... Tiram life se a gente encostar nelas, hein? A lâmina das facas ali estão... Estão muito brilhantes. Que da hora. O bichinho ali, meu. Da maçã. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora? Eita. O negócio tá... Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. É melhor eu me decidir logo, porque... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Boa. Ah, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Olha, olha eu. Tá, beleza. Muita concentração aqui. Essa parte aqui é difícil, guys. Essa parte aqui é difícil. Difícil demais. Vamos lá. Meu Deus do céu. Você aperta o botão de correr, aí ela já... Sai em disparada, que é quase incontrolável. Mas tudo bem. Vamos respirar fundo. Vamos lá. A gente já perdeu um sanguinho, mas tá tudo sob controle. Ok. Boa, guys. Boa, guys. Ganhamos um life, não? Não, não ganhamos. O botão de corrida aqui é muito, muito, muito difícil você controlar tudo. Meu Deus do céu. Eu quase tomo. Eu quase tomo um golpe do tiozinho ali. Eu não sei o que que eu fiz, mas eu fiz. Aí, tudo bem. Tudo bem. Opa. Isso, isso é complexo. Isso é complexo. E agora? Ah, tá. Ok. Tá, beleza. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, eu acho. Mas tudo bem. Agora eu tô cá. Eu esqueci o nome da menina. Eu esqueci o nome da big menina, guys. Tá, beleza. Ok. Não vou conseguir pegar aquilo ali. Beleza, beleza. Opa, 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 opa. Vamos embora, vamos embora. Tem que fazer o que? Tem que fazer o que? Tem que... Ah, tá. Entendi. Tem que ficar pequeno. Aí depois, o que a gente faz? Mais uma passagem secreta aqui, enquanto pequeno. Mais uma passagem secreta aqui, provavelmente. Beleza total, hein? Ok, ok. Será que tá acabando a fase? Meu Deus do céu. Olha só. Olha essa fase. Olha essa parte que tenebrosa. A gente tem que descer, mas sem... Tomando cuidado pra não ser moído. Muito espetacular. Finalizamos a fase. Aê, 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 aê. Certeza que merece o like, hein, guys? Certeza que merece o like. Meu, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino, não esquece de deixar o joinha, fortalece a gente, firmeza. Tamo junto, compartilha com seus amigos, compartilha com seu pai, com sua mãe, com sua tia. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.